Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu quero falar pra você sobre Professor ansioso igual a aluno defeituoso. Bom, e vamos lá então, antes de começar a falar do assunto do vídeo, né? Como sempre eu vou te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, que são as notificações sempre que eu posto um vídeo novo pra você receber. E também te peço ajuda, se você tá gostando do conteúdo, uma forma de você agradecer é seguindo o meu filho, o Guilherme Sander, o canal dele tá aí embaixo na descrição do vídeo, o Instagram dele e os nossos Instagrams também, e o canal Estação For Strings que eu faço parte, eu e mais três amigos, Rodrigo Pessoa, Boaz de Oliveira, Rafael Lira, tamo lá postando um conteúdo muito bacana pra você sobre cordas, violinos, violas, violoncelos, ok? Então vamos lá. Ricardo, por que isso? Professor ansioso, aluno defeituoso. E eu resolvi fazer esse vídeo porque o que eu mais tenho visto em todos os lugares da internet são professores ansiosos, em todos os lugares, o pessoal dando aula. A grande maioria dos professores de violino são muito ansiosos, né? Então, por que você fala ansioso, Ricardo? Porque ele quer ensinar o cara a tocar alguma música, né? Ele fica nessa ânsia, nessa sede de que o aluno, se ele não aprender a tocar várias músicas logo, se ele não aprender a tocar as músicas que ele quer logo, ele vai desistir da aula, né? Então o foco do professor já tá no lugar errado, tá em ensinar música, né? Como eu falo em outros vídeos. Não se deve ensinar música, tá bom? Então, é aquele professor que ele fala assim, olha, faz isso aqui, segura assim o violino. Isso, você já segurou certo, parabéns! Agora o arco segura desse jeito aqui. Nossa, olha como ele já segurou direitinho o violino. Então agora deixa eu ensinar ele a segurar a mão do arco. Isso, agora põe aqui, ó. Põe aqui o arco. Agora faz lá, lá, mi, mi. Agora aperta, põe a mão aqui, ó. E aperta o dedo um aqui. Fá, fá, mi. Agora aperta o dedo três. Três, três, dois, dois, um. Ré, ré, dou, 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 sei, sei lá. Opa, beleza, tô com o brilho, brilho, estrelinha! Terceira aula, tô tocando o brilho, brilho, estrelinha, né? Primeira música aí é o hino, né? Do violino. Praticamente todo mundo começa por aí, mais ou menos. E aí, ele já, em três, quatro, cinco, seis aulas, o aluno já tá tocando uma música, o aluno já está tocando duas músicas, né? E ele mede por aí. Então toma cuidado com esse tipo de professor, tá bom? Porque ele, na ansiedade dele de te fazer tocar músicas Ele está deixando passar um monte de coisa Está deixando passar toda a tua postura Todas as coisas que tem, que são a base Que é a coisa mais importante para quem vai tocar violino É toda essa base quando vai começar a aprender A forma de segurar o arco, o arco no quadrado, a postura Tudo isso é super importante Então toma cuidado, veja se o seu professor está te ensinando música Ou se ele está te ensinando habilidades para tocar violino E você deve procurar um professor que não é ansioso Então assim, eu não ensino música para os meus alunos Eu não ensino eles tocarem música Eles não vêm aqui para tocar música no violino Eu já deixo isso bem claro Eu ensino o aluno habilidades para ele poder tocar violino E aí depois ele vai poder tocar qualquer música que ele quiser Porque ele tem uma boa postura, ele tem uma boa afinação E ele tem um bom som Aí a questão de tocar mais músicas e músicas novas É só questão de ele ir aprendendo as músicas Então isso aí é o de menos Então eu procuro sempre ensinar as habilidades que o aluno tem que ter Ele tem que treinar, ele tem que ter disciplina Ele tem que ter autoconfiança Essas são habilidades que você, professor ou seu professor Tem que estar treinando com você Aqui no Centro Suzuki da Ayatuba O foco nosso está nisso daí Em desenvolver habilidades E não ensinar músicas Para mim pouco me importa se já passou oito aulas E o aluno não está tocando nenhuma música E é o que acontece Aqui os alunos sabem Todo mundo começou do zero Para o cara tocar a primeira música Talvez às vezes Uns dois meses de aula Umas oito aulas Para tocar a primeira pedaço da música Às vezes muito mais Às vezes as crianças pequenas demoram muito mais Às vezes tem criança que fica um ano Para conseguir aprender o Brilha Brilha Estrelinha e tocar Isso também por quê? Porque cada aluno tem o seu tempo A gente respeita o tempo de cada aluno É como aprender a falar Você não aprendeu a falar Com o mesmo tempo que eu aprendi a falar As crianças Cada uma tem o seu tempo Tem criança que com Eu já ouvi dizer que com 11 meses 10 meses Estava falando Algumas palavras Começou a falar com 10, 11 meses Tem outras crianças Que tem dois anos E ainda não falam nada Falam muito pouquinho Tem outras com um Que já estão falando muito bem Tá bom? Então cada um tem o seu tempo Certo? Então cuidado com o professor ansioso Porque ele pode deixar você Defeituoso Aí esse aluno que ele está tocando 5 músicas O professor posta vídeo lá O aluno vai postar o vídeo Tocando 7 músicas Só que a mão do cara está assim Em bandeja O cara está tocando desafinado Os dedos está tudo errado A mão do arco está ridícula E aí ele está treinando A tocar o errado Mas está tocando 2 músicas 3 músicas Então cuidado com isso Essa é uma grande dica Se você souber analisar isso direitinho Vai te ajudar demais Tá bom? Não se esqueça Segue os canais que eu pedi Aqui na descrição do vídeo Para você dar uma força para nós E se inscreve no canal Ativa o sininho Deixe seu comentário aqui Qual tipo de professor Se o seu professor é assim Você já viu esse tipo de professor Obrigado Até o próximo vídeo